O maior valor de Toledo é seu povo trabalhador, que se envolve nos destinos do município e sabe aproveitar aquilo que esta terra tem de melhor. Somos líderes estaduais em diversas atividades econômicas, os quais se traduzem na geração de riquezas que promovem qualidade de vida. Toledo é assim. Boa para viver, para se investir e para sorrir sempre. Prefeitura do Município de Toledo. Prefeitura do Município.